Quem está desejando? Pastor, eu estou com muito desejo de ouvir a Palavra de Deus. Tem alguém que está com desejo? Você que trouxe a sua Bíblia, por favor, abra ela no livro do Gênesis. Gênesis 2, verso 7, está assim a Palavra de Deus. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. Muito obrigado, queiram tomar os vossos assentos, sintam-se à vontade. Muitas pessoas, por encontrarem o livro do Gênesis como o primeiro livro da regra da nossa fé, acabam pensando, Tiago, que o Gênesis é o livro mais antigo da Bíblia, pelo fato dele ser o primeiro. Mas provavelmente existe um livro que em data de registro é mais antigo do que todos os livros da Bíblia, inclusive mais antigo que o próprio livro do Gênesis. Este livro, pastora Carol, é o livro de Jó. Pela maneira que o livro de Jó foi escrito, narrado, e por toda a cultura que envolve o livro de Jó, tudo nos leva a crer que Jó, pastora Lília, ele foi contemporâneo a um dos patriarcas. Mas ninguém sabe, Paulinho, se Jó existiu na mesma época que Abraão, ou se Jó existiu na mesma época que Isaac ou que Jacó. Mas tudo nos leva a crer que Jó, Tiago, ele viveu na época de um dos patriarcas. E o livro do Gênesis, como todo pentateuco, que são os cinco primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, Esses cinco livros são chamados de O Pentateuco, a Lei Mosaica. Se você pegar esses cinco primeiros livros da Bíblia, você vai ver que eles são conhecidos como livros mosaicos, pelo fato deles serem escritos por Moisés. Então, quando você faz um cálculo, assim, vou ser muito objetivo na introdução, quando você faz um cálculo, Moisés foi o autor dos cinco primeiros livros da Bíblia. E Jó existiu na mesma época dos patriarcas, isso significa que Jó existiu muitos anos antes que o próprio Moisés, que foi o autor do Gênesis. E é partindo deste princípio que nós acreditamos, que em data de registro, o livro de Jó é o livro mais antigo de toda a Bíblia, inclusive mais antigo do que o próprio livro do Gênesis. Mas, pastor, se o livro de Jó é o livro mais antigo, por que então que o Gênesis aparece como o primeiro livro da Bíblia? É porque o Gênesis, Tiago, ele carrega um propósito ímpar. Ele carrega o propósito de falar sobre a criação, sobre o começo, sobre o início de todas as coisas. Quando você pega a Torá, você vai ver que esse livro é chamado de Bereshit. Na verdade, todos os livros do Pentateuco, pastor Mirko, eles foram nomeados de acordo com o assunto principal que cada um tem o objetivo de tratar. Por exemplo, o Gênesis, eles pegaram a primeira expressão, no princípio, e colocaram o nome do livro, por causa dessa primeira expressão, que significa Bereshit, que é no princípio. Então, a proposta do Gênesis é falar sobre o princípio, Lika. O êxodo, o êxodo no hebraico é chamado de Shemot, que significa passagem ou saída, porque a proposta do livro é mostrar a saída dos hebreus do Egito e etc. Enfim, hoje com a ajuda do Espírito Santo, eu quero falar sobre alguns aspectos, Paulinho. Do começo, do princípio da criação, que é um dos assuntos que eu mais amo, fazem aproximadamente, Lipe, uns 15 anos que eu prego a Palavra de Deus, eu comecei bem novinho, desde os meus 14 anos de idade eu prego, e nesse tempo, um dos assuntos que eu mais amo é a criação, e com a ajuda do Espírito Santo, eu quero aqui, refletir com vocês, e queria chamar, o melhor assistente do Brasil, senhores e senhoras, leaders and gentlemen, com vocês, pastor Mirko Levarque. É muito legal pregar de dois, ainda mais quando, ainda mais quando, o assistente não sabe do que, o que ele vai pregar, eu amo essa coisa, pastor Mirko, vamos lá, lê por favor Gênesis 1, primeiro versículo da Bíblia, no princípio, criou Deus, os céus, e a terra, isso aqui no hebraico é, Bereshit, Bará Elohim, no princípio, criou Deus, isso aqui, já deixa os ateus, muito confrontados, os cientistas, porque eles não acreditam que, que por detrás, do universo, e de toda, a criação, exista um criador, então pode ver, que a teoria do Big Bang, estou ficando tudo arrepiado aqui, Jesus salvador da glória, a teoria do Big Bang, hein Rafa, essas teorias, elas não responsabilizam, um ser supremo, pela criação, porque na verdade, a maioria dos cientistas, eles não acreditam, que existe um criador, por isso que você pega, essas linhas do evolucionismo, você não vai ver, um evolucionista falando, Deus criou, porque para eles, não existe espaço, para um criador, então esse versículo aqui, já é um choque, para os ateus, Tiago, porque o primeiro versículo da Bíblia, está responsabilizando Deus, diretamente pela criação, eu vou ler de novo, se vocês acreditam na Bíblia, fiquem à vontade, para glorificarem a Deus, olha o primeiro versículo da Bíblia, no princípio, criou, Deus, pastor Mirko, então o universo, é obra do acaso? Jamais, quem criou o universo, e tudo que nele há? Deus, uau, você é inteligente, aqui ó, no princípio, lê de novo, lê de novo, lê de novo, no princípio criou Deus, os céus e a terra, Tiago, se liga nisso aqui, eu amo esses detalhes, no princípio, é o nome do Gênesis, pastora Carol, no princípio, Bereshit, criou, Bara, Deus, Elohim, esse criou aqui, que está entre, no princípio e Deus, é um poder, pastora Lilia, exclusivo do Criador, esse criou, no hebraico é Bara, repitam comigo, Bara, mais uma vez, Bara, esse Bara, pastor, é um poder que só Deus tem, eu vou tentar simplificar, para que todos entendam, lê por favor o capítulo 2, versículo 7, e formou o Senhor Deus, o homem do pó da terra, peraí, 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 o que Deus está fazendo no 2,7? Formou, formou quem? O Senhor Deus, o homem do pó da terra, formou o homem, peraí, então, no capítulo 2, versículo 7, Deus não está criando o homem? Não, Ele formou o homem, você está ligado, sabe por que Deus não criou o homem? Por quê? Porque você não pode criar nada, daquilo que já existe, se você não pegar gente, é que vocês estão mal, isso aqui não é para quem, está boiando no culto, quem estiver boiando, não vai pegar, pastor, lê de novo, Gênesis 2,7, e formou o Senhor Deus, o homem do pó da terra, então aqui, Deus não está criando o homem, não, Deus está? Formando, da onde Deus está formando o homem? Do pó da terra, está pegando Rafa? A partir do momento, que eu uso uma matéria prima, para fazer algo novo, pastor Felipe, eu não crio, eu apenas, formo, porque não se pode criar, nada daquilo que já existe, pegaram ali, como é seu nome? Seu nome do bigodinho? Vanildo? Gostei de você, gostei do bigode, Vanildo, Vanildo, entre nós dois, por exemplo, Vanildo, quando alguém, um carpinteiro, ele pega a madeira da árvore, para fazer uma cadeira, uma mesa, um painel, esse carpinteiro, ou marceneiro, ele não está criando, nem a mesa, nem a cadeira, nem o painel, ele só está formando, porque tudo que é feito, daquilo que já existe, não é criado, é apenas, formado, pegou? Estou vendo que você está ligado, pastor Mirko, nós temos poder, os seres humanos, nós, criaturas, nós temos poder, de formar, sim, então nós podemos pegar, o que Deus criou, por exemplo, uma madeira, e com a madeira, dá forma para, várias outras coisas, uma árvore, dá forma a uma mesa, uau, você é inteligente, hein cara, mas nós podemos pegar uma, pegar uma árvore, e fazer um barco, sim, sim, então nós temos poder, de formar, perfeitamente, agora, o que Deus fez, lá no princípio, pastor Alília, é um poder, que só ele tem, porque no princípio, Deus não formou, no princípio, Deus, criou, lê de novo, Gênesis 1, 1, e no princípio, criou Deus, os céus, e a terra, esse criou, é totalmente diferente, de formou, perfeitamente, porque para formar, eu preciso de uma matéria prima, uau, para criar, eu preciso ter capacidade, para fazer aquilo que eu quero, sem depender de nada, uau, é tipo, trazer a existência, aquilo que não existe, existe, perfeito, quem criou? Deus, quando Deus criou? no princípio, fica tranquilo, antes de todas as coisas, peraí, peraí, seja espontânea a sua resposta, esse no princípio, na tua compreensão, representa que tempo? tipo assim, no princípio, qual princípio? é, tipo no princípio, quando ele começou a fazer, então, se é o princípio, é o? o começo, se é o começo, existe algo, além de Deus? não, não existe absolutamente? nada, está entendendo, porque no princípio, ele está criando, perfeito, porque do nada, ele fez, tudo, tudo, ahhh, 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 dessa mensagem, nunca despreze nada, nunca despreze o nada, porque o que é nada hoje, Deus pode fazer, se tornar tudo, ahhh, na história do Egito, o senhor, o senhor já viu um governador, lá antes de José? não, e depois de José? também não, por que que nós não encontramos no Egito, nenhum governador, nem antes e nem depois de José lá? porque Deus criou especificamente, esse cargo, só para José, uau, então o senhor está falando, que no Egito, não existia cargo de governador? nem antes, nem depois dele, então como José se tornou governador no Egito, se lá não existia esse cargo? porque Deus criou para ele, então o senhor está falando, que quando Deus tem um plano na vida de um homem, nem que ele tenha que criar cargo, que não existe, ele cria, não estão aqui não? que isso? ele não ouviu, tem gente lá na porta que pegou, se esse pessoal não entender, nós vamos parar aqui, chacoalha a mão de quem está do teu lado, chacoalha a mão de quem está do teu lado, e fala assim, nem que Deus tenha que criar, cargo que não existe, para cumprir o propósito que ele tem na tua vida, ele vai criar, mas o nome dele vai ser glorificado, ai, 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 quer vir? hoje está mais forte do que todos os dias, hoje, hoje, estou sentindo a pressão, estou pegando fogo desde a sola do pé, meu Deus do céu, leu um de novo, leu um de novo, no princípio, criou Deus, os céus e a terra, Deus criou a terra e os céus, ou os céus e a terra? Deus criou os céus e a terra, uau, então Deus não começou embaixo? não, Deus começou por cima, na tua opinião, Deus poderia criar tudo no mesmo tempo? poderia criar tudo no mesmo tempo, mas por que pastor Mirko, Deus não está fazendo tudo em um só dia, de uma só vez, uau, Deus está usando seis dias para criar, sim, e no sétimo está descansando, sabe o que Deus está ensinando no processo da criação? sim, que para tudo, na vida, vai existir, prioridades, uau, vamos lá, Deus criou terra e céus, ou céus e terra? céus e terra, então o senhor está falando que a prioridade de Deus, não são as coisas de baixo? não, Pegou? Ele não ouviu Ai, 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 ai Qual é a prioridade de Deus? De cima dos céus Por isso que Jesus disse, busquem primeiramente o reino De Deus, dos céus e a sua justiça Porque a prioridade de Deus são as coisas do alto Quando o homem entende que a prioridade de Deus são as coisas do alto Jesus disse, não se preocupa com as de baixo Porque estas serão acrescentadas O senhor lembra quando Jesus falou na cruz O que aconteceu no templo quando Jesus disse Está consumado na cruz? Rasgou-se o véu de cima e embaixo Por que o véu não se rasgou de baixo para o alto? Uau, rasgou-se de cima e embaixo Mas por que não rasgou de baixo para o alto? Porque veio de cima para baixo É porque a salvação não é do homem para Deus, é de Deus para o homem Ah, que isso! Chacoalhe a mão de quem está do teu lado mais uma vez E fale assim, priorize as coisas do alto Ah, Campus Online é hoje o seu dia Como é o seu nome? Wilson, se liga nisso, Wilson Se liga nisso Um versículo Lê de novo, pastor Mirko No princípio, criou Deus os céus e a terra Peraí, Deus criou o céu? Os céus Peraí, não é o céu? Os céus Wilson Então, não está no singular? Não Pluralzão Hã? Pluralzão Sabe por que Deus não criou o céu? Sim Wilson, entre nós dois É porque não existe um Deus criou três Ah O primeiro é o atmosférico Só tem que nós olhamos com o olho nu Onde o pássaro e os aviões sobrevoam O segundo, Wilson É o astronômico Onde estão os astros Sol, lua e as estrelas Wilson O terceiro É o céu dos céus Aonde habita o trono do Todo-Poderoso Tiago, no primeiro céu Todos os dias praticamente uma companhia aérea me coloca A Latam coloca o homem no primeiro céu A Azul coloca o homem no primeiro céu A Gol coloca o homem no primeiro céu A American Airlines coloca o homem no primeiro céu A KLM coloca o homem no primeiro céu A Air France coloca o homem no primeiro céu Todas as companhias aéreas tem poder de colocar o homem no primeiro céu Agora no segundo céu, nenhuma companhia aérea tem poder de colocar o homem Só a NASA conseguia colocar E recentemente, Jeff Bezos, o dono da Amazon, fez uma viagem para a Lua E o homem mais rico do mundo, Elon Musk, está investindo bilhões e bilhões de dólares Na SpaceX E eles estão lutando para ver qual é, Paulinho, o bilionário dos Estados Unidos Que vai conseguir com mais agilidade fazer uma excursão dos homens para a Lua Primeiro céu, só a companhia aérea nos coloca Segundo céu, só a NASA e os bilionários podem nos colocar Agora no terceiro céu Wilson, só tem um caminho para o homem ir para lá Lembra o que Jesus disse? Eu sou o caminho Eu sou o caminho Eu sou o caminho Fala de novo Eu sou o caminho Eu sou o caminho que te leva até o trono Eu sou o caminho que te leva até a presença Eu sou o caminho que te leva até a graça Vocês acreditam nesse terceiro céu? Então fala para quem está do teu lado Fala assim, eu quero te ver lá em cima Deus nunca tinha falado na história Pastora Carol O pastor vai ler A primeira vez que Deus falou Deus nunca tinha falado nem a Uau Leu três E disse Deus Haja luz E ouve luz Pera aí, pera aí, lê de novo E disse Deus Haja luz E ouve luz Muitas pessoas pensam, Tiago Que essa luz é a luz do sol Sabia, pastor Mirko? Sim Mas essa luz não pode ser a luz do sol Uou Por quê? Vocês vão pegar e a gente pula lá Por quê? Porque o sol não existia ainda aqui Uau Pegou, Lívia? Estou arrepiado Deus só criou o sol no quarto dia No versículo 14 Ai A pergunta é essa Se o sol não existia ainda aqui Que luz é essa? Ah, Senhor O brilho da O brilho que resplandece da glória dele O brilho que resplandece de Jesus É por isso que em Apocalipse Diz que na Nova Jerusalém Nós não vamos precisar nem de luz de lâmpada Nem de luz de LED E nem de luz do sol Porque o próprio Deus vai iluminar a cidade Ah, meu Deus Que isso Pegou? Sim Por isso que o judeu antigo, Paulinho Diz que ele é a luz perpétua Que jamais se atacará Ah, o pai das luzes No início eras a palavra Um com Deus altíssimo Ó a luz, ó a luz A luz é aqui, ó O pastor Mirko Leu o onze E disse Deus Produza a terra erva verde Peraí, no onze Deus falou com quem? Com a terra Uau O senhor está falando que a voz de Deus é tão poderosa Que quando ele fala Fala com a terra Até a terra ouve Fala com aquilo que não consegue se mover Fala com aquilo que não tem vida Fala com aquilo que deve começar a produzir Uau Na verdade as pessoas pensam que o propósito da palavra É pra diálogo Sim Mas o propósito da palavra original Não é pra diálogo Uau O diálogo é o efeito secundário da palavra Uau Na verdade a palavra ela existe pra criar Ah Mas aí não tem como a gente entrar aqui Porque senão vai Com quem Deus falou no onze Vê Lê de novo E disse Deus Produza a terra Deus falou pra terra fazer o que? Produza a terra Produzir Produzir o que? Erva verde As plantas As plantas Se ele não pegar a gente pula lá Isso aqui não tem no Google Uau Já peguei Pastor Mirko Deus mandou as plantas aparecerem Ou ele está mandando a terra produzir as plantas? A terra produzir as plantas Pera aí Por que que Deus não está mandando as plantas aparecerem? Porque Deus tem poder de ordem É Mas o senhor acha que Deus mandaria a terra produzir algo que ela não tivesse capacidade? Jamais Então por que que Deus está mandando a terra produzir? Porque a terra já tem Pegou? Sim Deus nunca vai fazer aparecer aquilo que ele deu potencial pra terra produzir Pegou? Sim Vou te perguntar de novo Sim Deus mandou as plantas aparecerem ou ele mandou a terra produzir as plantas? Deus mandou a terra produzir as plantas É porque Deus nunca vai fazer aparecer aquilo que ele deu poder, potencial, capacidade pra terra produzir Uau Uau Tem muita gente aqui esperando Deus fazer aparecer aquilo que Deus já deu capacidade pra elas produzirem Uau Bate na mão de quem está do teu lado Bate na mão de quem está do teu lado e fala assim ó Não espere Deus fazer aparecer Uau Aquilo que ele já te deu capacidade pra produzir Uau O senhor acha que Deus mandaria a terra produzir algo que ela não tivesse capacidade? Jamais Por que que Deus está mandando a terra produzir as plantas? Porque a terra tem poder de produtividade Uau Repete Porque a terra tem poder de produtividade O senhor é águia Fala pela terceira vez Porque a terra tem poder de produtividade Quem criou a terra? Quem criou a terra? Deus Então o senhor está falando que quando Deus criou a terra ele colocou dentro dela Já estava dentro dela tudo que o homem precisava Quando Deus criou a terra Deus colocou potencial de produção A terra não sabe o que ela carrega Mas a palavra de Deus vai revelar o potencial que está escondido Alguém recebe aí então glória a Deus Tem gente aqui Essa aqui acabou de descer Essa aqui acabou de descer Eu amo a palavra Essa acabou de descer Uau Uau Tem gente aqui Que está pensando que Que Deus precisa dar algo a mais E Deus está falando Eu já coloquei dentro de você o potencial de produção Gideão Eu não preciso te dar mais força Vai na tua Porque ela é suficiente para você cumprir o teu propósito Eles não estão aqui não Vai nessa tua força Chacoalha a mão de quem está do teu lado Chacoalha E fala assim para essa pessoa Já está dentro de você Ah Já está dentro de você Já está dentro de você O alemão Já está dentro de você Já está dentro da sua vida O problema é que você só está olhando para o que falta Eu vou repetir O problema ali é que tem gente aqui que só está olhando para o que falta E quem vive olhando para o que falta não consegue aproveitar o que tem Quem vive olhando para o que está faltando não consegue aproveitar o que já tem O que já carrega Não consegue Tem gente pegando aqui Na verdade quem vive olhando para o que falta perde o poder da multiplicação Só entre nós dois Rafa É por isso que Jesus não perguntou para os discípulos quantos pães faltavam Ele perguntou quantos pães tem O profeta Eliseu não perguntou para a viúva Qual é o valor da dívida Ele falou para a viúva Declara-me o que você tem Em sua casa Sabe por quê? Sim Porque Deus não trabalha com o que está faltando Deus trabalha com aquilo que a gente já tem Era Jesus falando Eu não quero saber quantos pães faltam Eu só quero saber quantos tem Era Eliseu falando Eu não quero saber quanto dinheiro falta Eu só quero que você me fale o que você tem na tua casa Porque Deus não vai trabalhar com o que está faltando Deus vai trabalhar com aquilo que você já tem Quem tem problema de lidar com pouco somos nós Deus não tem problema de lidar com pouco Porque Deus tem o poder da multiplicação Aleluia Se eu estivesse no teu lugar eu teria aproveitado para pegar Tem gente lá atrás com a mão levantada pegando Se o diabo achou que você ia ficar paralisada Se o diabo achou que você ia ficar paralisado O diabo se enganou Deus veio aqui nessa noite para dizer para a terra É tempo de produzir Posso liberar uma palavra profética aqui? Eu acho que é para alguém Se for levanta as duas mãos Está chegando o tempo de melhor produção da história da sua vida Você vai ser criativo e produtivo como alguém recebe Dá um pulo dessa cadeira Então glória a Deus Bate na mão de quem está do teu lado E fala para essa pessoa Se prepare para produzir o que você nunca produziu Se prepare Olha a pastora ali Eu falo em língua estranha Eu creio Se prepare para produzir o que você nunca produziu Se eu estivesse no teu lugar eu teria aproveitado para pegar Empresários, empreendedores, investidores Eu creio Missionários, profetas Recebam essa palavra Eu creio É tempo de produzir o que você nunca produziu Quem recebe celebra Eu creio Eu creio É tempo de produzir É tempo de produzir o que você nunca produziu Nortes venceste O velto rompeste Lumba vazia agora está, o céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste e investaste, és invencível, inigualável, hoje pra ser, a terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre as águas, uma palavra de Deus brotou as árvores, brotou as sementes, brotou tudo, uma palavra de Deus é o que você precisa, já está dentro da sua vida. Pastor, olha criança ficando de pé aqui recebendo, Deus está levantando uma próxima geração, o Brasil não está perdido, o mundo não está perdido, a igreja está mais viva do que nunca, Deus está mandando produtividade como nunca, a igreja é vencedora, quem produziu as plantas? A terra. Quando você tira uma planta da terra, o que acontece com a planta? Ela morre. Por que a planta morre quando você tira ela da terra? Porque fica sem vida, a terra que produz vida na planta. Uau, uau, repete que você é inteligente. Porque fica sem vida, a terra que produz a vida na planta, as raízes vão para dentro da terra. Se liga nisso, Wilson. A origem das plantas é a terra, porque Deus mandou a terra produzir as plantas. Então quando você tira a planta da sua origem, do seu habitat natural, ela perde a vida. Pegou? Lembra os peixes? Sim. Deus mandou quem produzir os peixes? O mar, as águas. Então a origem dos peixes é o que? As águas, o mar. Quando você tira um peixe da água, o que acontece? Morre. É porque nada subsiste fora da sua origem. Uau. Eles não ouviram? Repete, 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 repete. Não existe possibilidade de nada conseguir, Tiago. Viver fora da sua origem. O habitat natural, pastora Carol, das plantas é a terra. Então para a planta permanecer viva, ela vai precisar estar conectada com a sua origem. Para lhe receber nutrientes de vida. A origem dos peixes são os mares. Para um peixe conseguir ficar vivo, ele vai precisar estar conectado à sua origem. Que são as águas. Origem das plantas. Terra. Origem dos peixes. Mar, águas. Agora vamos ver qual que é a origem do homem. Se ele não pegar, eu não volto mais aqui. Pega, pega, pega. Olha a pastora anotando, olha a pastora, olha lá, olha lá, olha lá. Que inteligente anota. Percebeu que no começo da pregação, no capítulo 2, o seu Brad Pitt, leu que Deus formou o homem do pó? Então no capítulo 2, versículo 7, Deus formou o homem do pó. Agora nós vamos voltar, pastora. Capítulo 1, nós vamos voltar. Uau. Lê o 1, 27. Uau. Pastor Mirko, olha isso, nós estamos retrocedendo. Se liga nisso, Paulinho. 1, 27. E criou o Deus o homem. Pera aí, o que Deus fez? Criou o Deus o homem. Pera aí, pastor. No 2, 7, o senhor falou que Deus... Formou. Só que o senhor está lendo no 1, 27 que Deus... Criou. Uau. Então quer dizer que antes de Deus formar o homem, Deus já tinha criado ele? Uau, perfeitamente. Pegou? Com toda certeza. O homem já estava guardado dentro do coração dele. O homem já estava dentro de Deus. Você pegou, você pegou. O homem já estava dentro do coração do Senhor Deus. Mas vamos provar para eles, porque tem gente aqui que não acredita. Eu vou repetir. Como é teu nome? Ailton. Ailton, com os olhos brilhando. Ailton. Sim. Entre nós dois. Quando Deus pegou o barro, aquela historinha que Deus deu forma, Ailton. Para o bonequinho. Ali Deus está formando Adão. Só que, Ailton, antes de Deus pegar esse barro para formar Adão. A Bíblia diz que Deus já tinha criado o homem. Essa que é a pergunta, Ailton. Aonde Deus tinha criado o homem? Nós vamos ver agora, Ailton. Lê Efésios 1, 4. Olha isso, Ailton. Wilson. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo. Espera aí. Espera aí. Como também nos elegeu? Nele. Hã? Antes da fundação do mundo. Como também nos elegeu? Nele. Hã? Nele. Pegou, Ailton? Nele. Quando? Antes da fundação do mundo. Então o Senhor está falando que nem existia mundo, nem existia terra. O homem já estava dentro de Deus? Você já existia. Você ia estar aqui hoje à noite pregando. O céu ia descer nesse lugar. Ele não ouviu. Eu vou provar, Ailton, que o homem estava dentro de Deus. Leu 2, 7 de novo. Pastor, anota isso aqui, que isso aqui não tem no Google. Leu 2, 7 de novo. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. E aí depois de formar o homem, Deus fez o quê? E soprou em suas narinas o fôlego da vida. Pastor Mirko, por que de depois de Deus formar o homem, Deus sopra? Soprou para ele ter vida. Na verdade, não. Deus só estava colocando para fora aquilo que já estava dentro de Deus. Ah! Era Deus falando, Adão, você já estava aqui dentro de Deus. Dá glória a Deus, igreja! Qual é a origem das plantas? A terra. Se eu tiro uma planta da terra? Morre. Qual é a origem dos peixes? O mar e as águas. Se o peixe sair da água? Morre. Qual é a origem do homem? Deus. Se o homem se afastar de Deus? Morre! Morre! Joga as mãos para cima. Nele você tem vida. Nele você está vivo. Nele, nele, nele. Está chegando o melhor tempo da sua vida. Se é para você, dá glória a Deus. Diga para dois ou três. É nele, é nele, é nele, é nele. É nele. Pastor, o senhor pediu para alguém levantar? Oi? O senhor pediu para alguém levantar? Jamais. E por que tem gente levantando? Eu estou aqui muito, muito, muito. Ailton. Wilson. É aqui que eu queria chegar. Eu fiz toda essa dinâmica para chegar aqui. Só para te falar. Que não adianta nem você tentar. Não existe possibilidade de você conseguir viver fora de Deus. Eu vou repetir. A minha pregação é essa. Não adianta você nem tentar. Fora de Deus, você não vai conseguir viver. Sabe por que, Ailton? Deus é a nossa origem. E eu só consigo viver enquanto eu estiver conectado com a minha origem. Tiago. Tem pessoas aqui. E que sabem o que é existir. Mas não sabem o que é viver. E hoje eu não vim pregar sobre existir. Hoje eu vim pregar sobre viver. Parece, Ailton, parece que é tudo a mesma coisa. Se você olhar para as duas palavras de maneira superficial, você vai pensar que existir e viver, tudo a mesma coisa. Só que há um abismo de diferença, Wilson, entre existir e viver. Pastor Raik, quais são as pessoas que estão apenas existindo? Todas aquelas que estão fora da origem. Sobrevivem. Elas apenas existem. Enquanto nós estamos pregando aqui, enquanto esse auditório lindo está nos ouvindo e pessoas assistindo a essa pregação. Agora, existem pessoas cheirando cocaína, fumando um baseado, usando êxtase. Agora, os motéis estão cheios. Quem está muito louco, vivendo uma vida louca, o senhor acha que eles estão realmente vivendo? Com certeza não. Ailton, essas pessoas estão procurando vida. Mas elas só estão conseguindo existir. Pode dirigir carro importado. Pode ter conta bancária gorda. Mas se não estiver na origem, não consegue viver. É por isso, Wilson, que Jesus disse, sem mim, nada podeis fazer. Nada podeis fazer. Sabe o que Jesus estava dizendo, quando ele disse, sem mim, nada podeis fazer? Ele estava dizendo exatamente isso. Não adianta você tentar viver fora da sua origem. Você não vai conseguir. Qual é o salário do pecado? Morte. Hã? Morte. Ailton. Todas as vezes que o diabo tira o homem do centro da vontade de Deus, através do pecado, o salário é? A morte. Por isso que Jesus disse, se vocês, ou se vós estiverem em mim. E as minhas palavras. E as minhas palavras em vós. Lica. O que Jesus estava falando? Sobre uma harmonia, sobre um plano original. Para eu viver, eu preciso estar enxertado na videira. Sim. Preste atenção. Não é sobre estar em igreja. Uau. Porque estar na igreja não garante vida. Como é o seu nome? Zorani. Entre nós dois. Tem pessoas, Zorani, que vivem na igreja. Que estão todos os dias na igreja. Mas não desfrutam da vida de Deus. Porque estar na igreja não significa estar vivo. Uau. Vocês sabiam, alemão, como você se chama? Gabriel. Você sabia que tem muitos pastores que pregam muito. Que conhecem a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Uau. Só que não estão mais vivos. Uau. Porque a minha atuação aqui, Gabriel, não indica se eu estou vivo ou não. Tem gente que prega muito. Mas que não desfrutam mais da vida de Deus, Gabriel. Tem nome de que vives. Jesus falou para uma das sete igrejas da Ásia. Está em Apocalipse. Vocês têm fama. Que estão vivos. Mas estão mortos. Fama é o que os outros pensam sobre você. Não adianta todo mundo olhar para você postando versículo bíblico. Dando graça e paz. E todo mundo acreditar que você está vivendo dentro do plano original. Se você realmente sabe que você não está mais na sua origem. Deus não quer que você tenha uma vida de aparência. Deus quer que você tenha uma vida em abundância. Uau. O ladrão veio. Roubar, matar e destruir. Mas Jesus disse, eu vim para trazer o homem de volta para a origem. Vida em abundância. E quando ele volta para a sua origem, ele tem vida. E vida em abundância. Ah. Eu vou fazer uma pergunta para você e é retórica. E eu preciso começar a caminhar para o final da pregação. Você vive ou só existe? Uau. É retórica, não precisa me responder. Uau. Você vive ou só existe? O meu maior medo, pastor Mirko. É só existir. Meu também. E se a gente não tomar cuidado com esse mundo góspel. Perfeito. A gente sai da origem. Perde a vida. Sim. A essência. E entramos dentro de um ativismo religioso. Uau. E pensamos que está tudo bem, porque estamos todos os dias dentro de uma igreja envolvidos com... Uau, uau, uau. Com Deus da obra. Envolvidos com a obra de Deus. Mas não percebemos que aos poucos nós estamos longe da nossa origem. Eu estou pregando aqui, eu estou vendo pessoas chorando, pastor. Sim. É porque Deus está com saudade. Uau. De algumas pessoas aqui. Deus está com saudade de quando você estava nele. De quando você era mais puro. Ah. Deus está com saudade do encontro. Uau. Deus está com saudade daquela época que você olhava no relógio. E falava, está chegando a viração do dia. Ele vai vir me encontrar. Deus está com saudade. Da época que você fazia jejuns. Uau. E você era tão puro. Você era tão pura. Que você colocava uma bala na boca. Porque esquecia que estava de jejum. E aí lembrava e cuspia. Ai meu Jesus, me perdoa. É. Tomava água e lembrava. Meu Deus, eu quebrei o jejum. Deus está com saudade da época que você não conseguia dormir sem orar. Uau. Deus está com saudade de você. E a pergunta que foi feita no Éden, continua ecoando. Adão. Onde estás? Escuta o que eu vou te falar. Não tem problema você gostar de um carro legal. Uou. Não tem problema você procurar dar uma vida confortável para a tua família. Não tem problema você ter dinheiro. O problema é você se esquecer da sua origem. Você pode ter todo o dinheiro do mundo. Se você não estiver na sua origem, você não vai ser pleno. É por isso, Ailton. Que tem tantos milionários sem paz. Tem muita gente com Ferrari na garagem. Que não conseguem mais sorrir. Mas um sorriso verdadeiro. Não aceite estar na igreja sem a vida de Deus. Preste atenção. Pastor, eu sei que Deus me deu uma estratégia diferente. Em relação a uma dinâmica cognitiva. Sim. Assim, diferente para as pessoas entenderem o que eu estou pregando. Mas Tiago, eu não sou um animador de plateia. Eu não sou um coach. Eu não tenho nada contra coach. Eu não tenho nada contra... Isso é uma graça especial. Mas eu sei a responsabilidade que eu carrego. Isso é uma graça para mim. Sabe qual é o meu maior medo? É fazer todo mundo rir. Brincar. E não lembrar eles. Uau. Da origem. Volta. Ele está com saudade de você. Pastor Mirko. Quando Deus perguntou para Adão. Onde estás Adão? Deus não sabia onde Adão estava? Sabia com toda certeza. Então se Deus sabia. Por que Deus perguntou? Porque Adão saiu do lugar do encontro. Uau. Você é muito águia. Repete. Adão saiu do lugar do encontro. Pastora Carol. Entre nós dois. Quando Deus perguntou. Pastora Lívia. Adão. Onde você está? Não era Deus falando isso. Eu não sei. Era Deus abrindo oportunidade. Para Adão vir. Conseguiu pegar? Pegou Lívia? Eu vou repetir. Quando Deus perguntou. Paulinho. Adão. Onde você está? Não era Deus falando. Eu não sei. Era Deus perguntando. Você sabe? Cheguei. Cadê você? Adão. Você já parou para ver. Se esse lugar que você se encontra. Combina com o teu propósito? Sabe o que eu mais amo em Deus pastor? É que mesmo ele sabendo que Adão não estaria no lugar do encontro. Ele foi no lugar do encontro. Uau. Eles não ouviram. Sabe por que Deus foi? Mesmo sabendo que Adão não estaria. Isso aqui não tem no Google. Sabe por que Deus foi? Sim. Era uma maneira de Deus dizer para Adão. O que você fez. Não altera o que eu sinto por você. Uau. Repete. 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 Deus já sabia que o homem não estaria no lugar do encontro. E mesmo assim foi. É saída de Deus ao lugar do encontro. Sabendo que o homem não estaria. Era uma mensagem para Adão. Adão. O que você fez. Não alterou o que eu sinto por você. Não há absolutamente nada que você possa fazer que seja capaz de fazer Deus chamar menos. Não há nenhum erro. Eu não vim aqui pregar para colocar peso na sua consciência e falar que não tem mais jeito para você. Eu só vim aqui para te falar que não há nenhum erro. Não há nenhum buraco que você possa se enfiar. Não há nenhum lugar que você possa se esconder. Não há nenhuma atitude que você possa ter que seja capaz de alterar o que Deus sente por você. Pastor, eu vacilei. Eu errei. Eu passei dos limites. Eu me enfiei no fundo do poço. Eu estou viciado. Ninguém sabe das loucuras que eu estou fazendo. E eu não me sinto digno. Parece que... Olha aqui. Deus me trouxe hoje aqui para falar. O que você fez. Não altera o que eu sinto por você. Uau. Pastor, se ele não pegar, eu não volto. Lembra quando Jesus chamou Pedro para andar sobre as águas? Sim. No meio do caminho veio o vento. Pedro olhou. O que aconteceu? Começou a afundar. Jesus deixou Pedro morrer afogado? Jamais. Sabe por quê? Sim, por quê? Porque para Jesus o que vale não é o Pedro que afunda. É o Pedro que tem coragem de sair do barco. Pegaram ali, ó. Pegaram ali. Repete, 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 repete. Era Jesus falando, Pedrão. No meio do caminho você vacilou. Só que tem um memorial com teu nome diante de mim. Eu já sei o que você fez por me amar. É muito forte. Aham, pegou? É muito forte. Pegou? O problema, pastora Carol, é que tem gente que nunca deu um passo sobre as águas e quer falar mal do Pedro que já andou. Eu não vim aqui negar que Pedro afundou. Ele afundou, mas vamos respeitar ele, porque ele andou. Quando você vê alguém que está no meio do caminho, enfrentando um momento de oscilação, saiba que por detrás dessa pessoa existe uma história. Uau. Então nunca tente invalidar uma história por um momento. Uau. Por detrás de um Adão que não está mais no lugar do encontro, tem um Adão que todos os dias estava esperando Deus. Uau. Por detrás de um Pedro que afundou no meio do caminho, estou todo arrepiado. Tem um Pedro que já tinha andado sobre uma nova realidade por acreditar na palavra de Jesus. Isso aqui é para vocês fazerem americana, Gabriel, tremer. Pastor Mirko, quando Pedro afundou no meio do caminho por ter olhado para o vento, Jesus precisou correr para salvar Pedro ou só estendeu a mão? Só estendeu a mão. Sabe por que Jesus não precisou correr para salvar Pedro? Por quê? Porque Jesus estava exatamente no lugar que Pedro afundou. Nem Pedro sabia que ali era o limite dele, mas quem chamou ele sabia que ele só ia aguentar até ali. Eles não ouviram, Rafael. Eu vou repetir. Pedro, quando saiu do barco, não imaginaria que iria afundar no meio, porque se ele soubesse que iria afundar no meio, ele não teria saído do barco. Mas o Jesus que convidou Pedro para andar sobre as águas já conhecia qual era o limite de Pedro. Ele estava dizendo, Pedro, você não está me pegando de surpresa porque eu conheço a tua estrutura. Eu já sabia que você só aguentaria até aqui. E no teu limite eu vou estar te esperando com a mão estendida para te mostrar que quando acaba para você, começa comigo outra vez. Se o diabo achou que, aleluia, se o diabo achou que você nunca mais iria se levantar, o diabo se enganou. Jesus está com a mão estendida hoje aqui para dizer, a glória da segunda casa vai ser maior, 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 que é a da primeira. Quem acredita, dá um grito de glória para ela. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti